Boa tarde a todos, Cabo Marcel Silva, Corpo de Bombeiros Militar, Pelotão Patrocínio. Nessa manhã fomos acionados a atender uma ocorrência de vítima de queda de altura, onde segundo informações um senhor teria tido uma queda no interior de uma represa de irrigação que estaria em fase de construção próxima à comunidade de Petros. Mais rapidamente deslocamos até o local, onde nos deparamos com a vítima que se encontrava realmente no interior da represa. Segundo relatos, este teria escorregado com um piso que é de plástico e realmente estava bastante escorregado, vindo a torcer possivelmente o joelho, o membro inferior direito, e este também estava sentindo dores na região da pélvica. Descemos até o local utilizando um cabo-guia a fim de evitar novos acidentes, pois o local se encontrava realmente bastante escorregado. Realizamos a imobilização da vítima com o uso de prancha-básquete e posteriormente, com técnicas de salvamento em altura, realizamos o resgate da vítima, utilizando redução de força e outros meios a fim de retirar a vítima deste local de difícil acesso, sendo que a vítima posteriormente foi repassada à unidade de suporte básico do SAMU, que ficou responsável pelas providências posteriores. Obrigado. Obrigado.